Fala aí rapaziada, seja muito bem vindo ao meu canal Eu vou rodar essa gameplay agora, nesse exato momento Eu joguei ela faz uns 20 minutos atrás Eu fiz uma MF no novo mapa disponível Eu fiz aí a preview da nova atualização E... Como é que tá com o som aqui? Pera aí Deixa eu baixar, baixar, senão vai dar erro Bom... Olha, aqui eu imaginava que eles iam lançar no modo rotativo Mas pelo que eu tô entendendo, esse novo mapa aqui, o Blitz do Nexus Não será um modo rotativo, vai ser um mapa assim, igual Aran, igual... Drifted Trail Lining, igual Summoner Rift Eu acredito que vai ser igual Por isso ele foi lançado aqui, ó O Blitz do Nexus, e essa partida aqui eu vou colocar pra rodar agora Eu joguei nesse mapa, nesse novo modo E... Eu fiz... É... Uma MF AP E deu muito bom MF AP ainda é uma ótima alternativa Deu muito legal, deu muito bom mesmo, ó Eu... Fiz 8 kills, morri uma única vez E fiz 12 assistências Tá? Eu vou rodar aí a partida Fiquem por aí Assistem até o final Deixem seu joinha Curta aí se você gostar Desse vídeo E eu vou ficando por aqui, galera Um abraço pra vocês Um grande beijo Até a próxima Tchau, tchau Fiquem aí, tá? Eu vou programar aqui agora A partida vai carregar Vou dar o play ali Mas fique por aí E assiste até o final Fui Fui Tchau 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 Trofas liberadas Trofas liberadas Olha essa boca, garoto. Ou mando você ressurgir direto pra casa. O que você acha das minhas armas? Choque e... O que você acha das minhas armas? 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 E aí 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 E aí